Muito obrigado. Eu vou ler a minha apresentação de candidatura política porque penso que espelha os motivos que me trazem aqui e a visão do núcleo dos Açores sobre o contributo que os Açores podem dar para o todo nacional. E claro que tenho que começar pela minha experiência pessoal e dizer que a militância no livro fez uma imensa diferença na minha forma de ver a política. Proporcionou-me uma oportunidade de aprender política com literalmente as mãos na massa e nesse processo amadurecer ideologicamente. E o livro nesse sentido foi uma escola para mim e creio que será uma escola para todos nós. Penso que será a experiência que nós passamos porque é de facto na prática que se podem desenvolver os conceitos. Eu sou professor e tenho isso bem presente. E de facto não se pode fazer política no sofá. A política faz-se no dia-a-dia, no contacto com os camaradas, no diálogo interno ao partido, no diálogo externo ao partido, no desafio constante todos os dias de ter que pensar o que é que eu acho sobre isto. E portanto, pessoalmente, isso fez-me aprender bastante e colocar-me nesta posição de que ainda tenho muito para aprender. Aquilo que eu venho trazer hoje aqui, se calhar, é um retrato de onde é que eu estou neste momento. E tenho que trazer aqui para esta audiência a palavra que começa com C. o capitalismo. Eu vejo hoje, melhor do que vi em 2014, a forma como é o predomínio do sistema ideológico capitalista que é a causa dos problemas existenciais que nós temos hoje. E digo existenciais no sentido literal da palavra, da própria existência, se não da espécie humana, mas seguramente da sociedade como nós a conhecemos hoje, é a causa das migrações, é a causa das fomes, é a causa das guerras, é a causa, falando agora da natureza, da desflorestação galopante, do colapso da biodiversidade e, evidentemente, do caos climático. Eu acredito também que há alternativa a este sistema. que não é fatal que nós tínhamos que ter uma sociedade governada pelos valores da competição a todo custo, do lucro acima de tudo e que, portanto, há espaço e é urgente que se crie esse espaço para alternativas diferentes de olhar para a nossa sociedade e de a estruturar. Esse é o meu contexto geral neste momento e essas alternativas têm que ser construídas por nós próprios e têm que ser construídas por aquilo que é o eixo central do programa do LIVRE, que é o de reforçar todas as formas de poder coletivo, de poder democrático. Temos que democratizar a política e daí falarmos tanto, por exemplo, na criação de assembleias de cidadãos, no reforço dos sistemas eleitorais de modo a que se tornem proporcionais e que, de facto, os votos das pessoas contem, mas temos que democratizar também a própria economia e daí as nossas medidas para estender, para trazer a economia para o âmbito do discurso político. Eu candidato-me pelo Círculo dos Açores, vivo nos Açores há 35 anos e sei ver nos Açores para lá da propaganda. Eu sei ver, por exemplo, que o verde das nossas paisagens que o verde das nossas paisagens esconde uma atroz perda da biodiversidade. Esconde o uso destrutivo de práticas agrícolas e pecuárias e que tudo isto é encorajado pelos sucessivos governos regionais e que tem sido apoiado financeiramente por verbas comunitárias. Eu sei também, isso não é um aspecto natural, eu sei também da pobreza e da crescente precariedade de que vive uma fração crescente da população nos Açores e sei também como essas desigualdades de hoje resultam da perpetuação de profundas desigualdades na distribuição de recursos que ascendem já aos tempos da colonização. Portanto, é um processo histórico que não começou agora mas que está, obviamente, agora a ser muito agravado e que não pode ser escondido pela retórica, por exemplo, do turismo e de que o turismo vai resolver os problemas económicos dos Açores. Os Açores trazem também uma noção da fragilidade de todo o nosso sistema, até de abastecimento de alimentos. Portanto, eu sei, por viver lá, que o sistema que nós temos de um modo de vida dependente de produtos importados coloca, literalmente, a vida dos açorianos dependente das contingências do tráfego internacional e nacional de mercaderias à mercê da resistência das nossas infraestruturas às próprias tempestades. As pessoas na Ilha das Flores, por exemplo, apanharam um susto terrível há dois anos quando uma tempestade, o Lorenzo, destruiu o Porto. E pronto, as Ilhas das Flores e, sobretudo, a Ilha do Corvo têm muita consciência da fragilidade, da dependência que têm do exterior, mas esta tempestade não foi um caso único. Nós sabemos que tempestades como a Lorenzo, que destruiu o Porto das Flores, vão voltar a acontecer, vão acontecer com maior frequência e vão acontecer com mais intensidade. E, portanto, para ilhas que dependem do tráfego marítimo para a sua subsistência, isto coloca um problema sério. Eu sei também coisas positivas. Eu sei também que em comunidades pequenas do interior, comunidades periféricas, perdão, subsistem ainda hoje muitos mecanismos de solidariedade popular e que esses mecanismos permitem-nos manter a confiança na resiliência dessas sociedades pequenas isoladas e específico da sociedade açoriana. No entanto, a sustentabilidade não é opcional nos Açores. Não é opcional, se calhar, em todo o lado, mas seguramente que não é opcional nos Açores. E então, na Assembleia da República, eu trabalharei com o Livre para levar ao país as lições que nós aprendemos nos Açores. E entre elas, eu elenco a necessidade de autossuficiência alimentar num contexto que tem de ser suportada por uma agricultura ecológica e regenerativa. Aprendemos a lição também das consequências das profundas injustiças na distribuição de recursos e da riqueza e sabemos que temos que intervir aí, temos que alterar o nosso sistema económico para inverter essa tendência de agravamento das desigualdades económicas. Aprendemos também a importância da cooperação e da partilha para inverter os graves problemas causados precisamente por esse sistema baseado no lucro e na competição. O Programa do Livre elenca todos estes nossos objetivos. A nossa visão desde os Açores irá ajudar a estabelecer as prioridades. Muito obrigado. Aplausos